Hoje eu vou mostrar pra você que dá pra ter um banheiro onde você divide entre adultos e crianças e dá pra ele se organizar. Vem comigo! A primeira delas é a bancada da pia. Primeiro vamos à bancada do banheiro. Só o que se usa o tempo todo fica aqui em cima. Tá vendo? Aqui, nessa área daqui, eu já coloquei tudo que eles vão precisar usar. Ali, um porta-sabonete líquido, a pia, e aqui ao lado da pia, que é o único espaço maiorzinho pra se deixar alguma coisa, eu montei uma bandeja, tá? Essa bandeja foi montada com a tampa de uma caixa do encaixa. A linha da Plazut, que eu já venho apresentando pra vocês, vocês já conhecem. Essa linha aqui é toda modular. Ela é modular tanto pro lado quanto pra cima. Você pode encaixar todos os tamanhos, um em cima do outro, um do lado do outro. E ela tem tampas. Essa tampa daqui de baixo foi reaproveitada de uma caixa que tá, inclusive, embaixo da pia. Utilizei ela como uma bandejinha pra poder limitar o meu espaço. E fui encaixando as peças menores de acordo com o que eu precisava. Então eu coloquei, ó, esses potinhos aqui mais altos pra poder colocar coisas que ficassem em pezinhos. Escova de cabelo, barbeador, cotonete. Aqui também, ó. Aqui também escova de dente, pasta. E ao lado, na bandeja, eu deixei os itens que o adulto usa mais. Desodorante e perfume. Já aqui eu coloquei uma caixinha separada com tudo das crianças. As escovas de dente e a pasta de dente também deles, que é diferente. Em cima da bancada fica só isso, tá? O resto fica livre. Porque assim você tem uma bancada muito melhor pra utilização no dia a dia. E assim você tem uma bancada muito melhor pra utilização no dia a dia.